Meio dia em ponto, boa tarde, você já pode começar a interagir com a gente através da nossa página, a fanpage do Alô Amazonas na internet, no Facebook e também pode mandar o seu vídeo, a sua foto, a sua denúncia através do nosso WhatsApp. Queria dar um bom dia para o meu querido Paulo França, que já está aqui com a gente nos estúdios. Já está para repor, esse feriadão é para repor aí alguns dias. Sabe que eu reponho todos os dias porque estresse, às vezes as contrariedades, mas aí eu reponho todos os dias, eu levo meu pensamento ao Senhor Deus, e deixo ele agir, deixo ele... Tem que repor, corpo sangue, mente sangue. Hoje é um bom dia para recompor as forças, refletir, fazer uma reflexão, enfim. Gostei do seu terno, do seu paletó, está bonito. Esse aqui eu não estava usando desde a época que o Brasil perdeu para a Alemanha de sete anos, aí ele estava encostado, aí hoje eu digo, não, vamos prestigiar aí, não custa nada. Mas olha só essa situação, Paulo. Durante a madrugada, um carro desgovernado bateu em um poste na Avenida das Torres. Quatro pessoas estavam dentro do veículo, uma ficou ferida em estado grave. O Márcio Azevedo acompanhou essa situação e mostra para a gente agora. Tem mais gente dentro do SAMU e ali do outro lado da rua, mais uma das vítimas. A Polícia Militar já está no local. Vocês estavam vindo de onde? Vocês estavam bebendo? Meu camarada, o que aconteceu aí? A gente está ajudando. De onde? O que aconteceu? O senhor, a gente vinha ali do estúdio 5, certo? Aí nós fomos deixar duas meninas aqui na Cidade Nova e a gente vinha voltando para casa com a nossa namorada. A gente ia para a casa dele. Aí eu não sei o que aconteceu. Não sei se ele dormiu no volante devido a ser de madrugada. Só que ele estava consciente, ninguém bebeu, entendeu? A gente tem uma foto que tem uma garrafa de uísque no banco do carona. Ela estava inteira. Ou ela quebrou. Porque realmente a gente tinha levado uma garrafa de uísque, mas ninguém pôde entrar. Porque ela não podia apagar a rola e não tinha como entrar com a bebida. Então a gente deixou ela no carro. E aí a gente entrou, ficamos lá na festa. E lá vocês beberam? Não bebemos. Aí nós fomos levar as meninas. Você acredita que ele dormiu? Se eu tivesse conversado com ele, eu ia ver que ele estava consciente também. Nós levamos a bebida para beber, mas nós chegamos a beber. Você acredita que ele deve ter dormido? Eu acredito que ele deve ter cochilado, porque eu não vi. Eu vinha conversando com as meninas no momento do acidente. Aqui no local do acidente, a gente consegue observar como tudo aconteceu. O veículo vinha para fazer essa curva provavelmente, mas pelas marcas aqui, passou direto. Bateu no meio fio, subiu e começou a seguir já desgovernado aqui pelo mato. Mais marcas aqui por onde ele passou. E aí começou a deixar pedaços pelo caminho. Esse capacete era de uma das pessoas que estavam no carro. E o carro veio seguindo aqui pelo mato. Mas aqui, olha. Mais um pedaço do veículo. Mais ou menos nesse ponto, o motorista tentou corrigir a trajetória para sair aqui do meio fio. Saiu arrastando por sobre a calçada. E lá na frente, atingiu em cheio o poste. Só parando do jeito que você está vendo o veículo agora. Dá para saber se eles estavam embriagados ou isso vai ser verificado posteriormente? Pelo fato da gravidade das vítimas, primeiramente os primeiros socorros. E posteriormente, aí já o médico vai solicitar lá o exame de sangue, se necessário, para verificar se consta álcool no sangue ou não. Olha, mais uma vez eu falo sobre velocidade no trânsito. Porque o estado que ficou esse veículo aí, com certeza, tinha um excesso de velocidade. Você concorda comigo, Paulo França? Concordo, Márcio. E é um ponto, sabe, são eventos que quando ocorrem, eles evidenciam essa pressa, essa agonia, essa inquietação das pessoas ao dirigir. Eu falo do motorista que às vezes, se ele for devagar, se ele for com 60 km, ele vai chegar, até com 40 km, ele vai chegar. Agora, eles confiam, às vezes, na habilidade, uma habilidade que não existe quando um carro perde o controle. Se o cara der um cochilo, vai ter problema. Então, sabe, devagar, vai devagar que você vai chegar no seu destino, com certeza. E se quer chegar antes, sai uma hora antes, sabe? Uma hora antes para ter tranquilidade. Você se expõe, você acaba tendo problema. Aliás, essa questão de morte no trânsito já preocupa, né, Márcio, o governo brasileiro, porque são milhares de mortes no trânsito, entendeu? São mais de 50 mil mortes no trânsito. Então, sabe, está na hora de se pensar com racionalidade, de saber que não transforme o seu veículo numa arma, que às vezes ela volta contra você, entendeu? E você acaba, sabe, cometendo uma insanidade. E as vítimas desse acidente foram justamente as pessoas que estavam dentro do veículo. E a gente alerta sempre aqui que, ó, a gente está num feriado, e as pessoas têm que ter prudência, têm que ter cuidado no trânsito, porque os órgãos não funcionam como rotineiramente. E aí, atendimento, né, isso aí tudo fica mais complicado, fica mais restrito. Então, é importante que a pessoa tenha prudência, justamente, não só no dia a dia, mas também, principalmente, no feriado desse, que é prolongado. E olha só, mais uma vez, seu Paulo, mais uma vez, a imprudência do trânsito quase terminou em tragédia para uma família inteira na tarde de ontem. Uma caçamba que entrou na contrabão, na Avenida Oitis, no Distrito Industrial, e atingiu um carro de passeio. Eu estive no local no momento em que o casal estava sendo resgatado pelo corpo de bombeiros e também por uma equipe médica do SAMU. Me traz as matérias. O acidente aconteceu aqui na Avenida Oitis. A caçamba pegou a contrabão, atingiu o veículo, o Corsa Cacique de placas NOV 7193, entrou na contrabão, veio por aqui, subiu esse canteiro, e entrou naquela empresa. A gente não sabe em que circunstâncias aconteceu esse acidente. A gente vai tentar conversar aqui com as pessoas que viram. O que foi que aconteceu? A gente estávamos saindo aqui da empresa, aqui logo na frente, meu colega avisou assim, ó, já era um acidente, a caçamba veio na contramão, deslocou de frente com o carro do rapaz lá. Cara, coisa de louco. Esses caras andam feito um louco aqui nessa Avenida, cara. Todo dia eu passo aqui, essa mesma loucura, é caçamba, é carro, é moto, carreta, os caras não respeitam a via não, nem as pessoas que trafegam na via, cara. Nesse momento, a equipe do SAMU já chega no local para prestar os primeiros socorros a esse casal que foi vítima dessa caçamba, que veio desgovernada. Nesse momento, o corpo de bombeiros está retirando a família que foi atingida pela caçamba, que está a falar com a vítima aqui. A caçamba veio na contramão, amigo? É, pegou a contramão, me pegou, quase mata a minha família, quebrou minha perna. Ele vinha com mais de 120, meu carro deu não sei quantas voltas. Estão tentando tirar agora a passageira que estava do lado. dentro do carro também a gente pode perceber que tem material de criança, então possivelmente também haveria crianças dentro do carro. Toda uma família que foi vítima dessa caçamba de placas OAI 5104. O motorista já foi detido pelo pessoal da 28ª CICOM, está aqui dentro da viatura, é o Reginaldo Nogueira de Assis, de 41 anos. Como foi que aconteceu, Reginaldo? Eu fui ultrapassar o carro e ele foi desviar do buraco e jogou para cima de mim. Eu tentei desviar para o outro lado para sair, para não bater ele. Ele jogou para o mesmo lado e pegamos de frente, cara. E aconteceu. Eu perdi o controle ali, bati no muro do... Você assume a situação, a ocorrência? Assumir o erro total eu não posso assumir, cara, porque quem viu aí sabe que... As pessoas disseram que você vinha em alta velocidade. Não, para isso tem tacógrafo no carro vai ser puxado aí e todo mundo vai ver. Não tem essa alta velocidade, não tem como você andar em alta velocidade em cima dessa buraqueira aí. A gente foi desviar do buraco, eu e ele, e acabamos se batendo. Olha, graças a Deus que esse acidente não terminou em tragédia. A família foi atendida pelo SAMU, foi encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro João Lúcio, na Zona Leste, e segundo informações, nossa produção já entrou em contato com a assessoria do João Lúcio e já foi informado que eles receberam alta, passam bem, mas o estado do carro ficou totalmente destruído, foi perda total aí. Paulo França, as ruas com buraco, alta velocidade, tudo isso complica para que esses acidentes aí, acidentes aconteçam constantemente nessa avenida aí, Oitis, lá no Distrito 2. O tacógrafo é que vai dizer, né, se ele vinha, como é que ele vinha, qual é a situação da caçamba aí, entendeu? Se vinha alta velocidade, se não vinha, enfim. Agora, o mais hilário de tudo isso, é que, às vezes a gente vê, assim, algum alerta nesses veículos pesados, principalmente, velocidade controlada, entendeu? Atenção, velocidade controlada em que hora, em que momento, entendeu? Porque, outro detalhe, pelo que consta, ele veio na contramão, então acabou qualquer argumento da parte dele, não tem argumento. Aliás, essa caçamba, ela devia ser bloqueada, apreendida, para garantir e ressarcir os prejuízos que esse cidadão sofreu, sabe? Mas não pode, as autoridades têm que ter essa acessibilidade. Olha, vamos reter a caçamba, porque essa aqui vai ser uma garantia de ressarcimento aos prejuízos que essa família teve, entendeu? Você viu que o motorista estava até emocionado, entendeu? É a família dele, ele colocou em risco a vida da família dele, não, foi a imprudência, entendeu? A insensatez, a insanidade de alguém que achou, vou entrar na contramão e pronto. Sabe, aí vira a terra, sabe, da mãe Joana, da mãe Joana, entendeu? Vira aquela coisa bem espalhafatosa, bem ao Deus dará. E não é por aí o caminho, tem que ter respeito ao outro motorista. Viu o que aconteceu? Então tem que aprender, tem que reter essa caçamba para garantir o possível ressarcimento a essa família. Vale ressaltar, Paulo, que no momento do acidente, olha só, ele diz que não estava em alta velocidade. Claro, com uma caçamba dessa, 10 toneladas. Então ele vinha, atingiu primeiro um veículo na contramão, uma força oposta, depois de atingir esse veículo, ele subiu a calçada, o canteiro da empresa lá, atingiu, derrubou, arrancou uma árvore que estava lá no canteiro, entrou, empresa dentro e só foi parar porque tinha um outro caminhão parado lá de grande porte, ou seja, se não foi alta velocidade aí, o excesso de velocidade, eu sinceramente não sei o que aconteceu aí. Bater no carro, bateu, arrancou a árvore, ainda bateu no outro caminhão Muck. O direito dele falar o que ele quiser, né? Mas daí a perícia vai avaliar, vai dimensionar realmente o que aconteceu. E aí ele vem com essa história, sabe, isso é uma desculpa esfarrapada, sabe? não se admite isso não, é um desrespeito, tá, porque a culpa é do buraco, tá, daqui a pouco a culpa é das crateras da lua. Nós temos nossos buracos, nossas crateras, nossos abismos aqui na cidade de Manaus, mas também só jogar a culpa para se eximir de uma responsabilidade não é nem decente, é uma atitude indecente e imoral. Agora, Paulo França, olha essa situação, moradores do bairro Nova Vitória, na Zona Leste, ficaram comovidos na tarde de ontem depois que, segundo eles, um bebê de apenas seis meses que estava sendo velado deu sinais de vida durante o velório. Várias pessoas se juntaram no local acreditando que a criança estava viva. A família chamou o Samu que foi ao local e afirmou que a morte da criança era verídica. Desesperados, ainda assim, os pais resolveram levar o corpo da criança do velório para o pronto-socorro. Lá, mais uma vez, foi atestado que a criança estava à vida. Estava viva. Estava morta. Estava sem vida. É a verdade. A nota da Suzana confirmou que o corpo da criança foi reavaliado, atendido a pedido da família que alegava que ela havia apresentado sinais de vida durante o velório. Infelizmente, o óbito da recém-nascida foi confirmado. E aí a gente tem as imagens, Paulo, do momento em que a criança, o corpo da criança retorna para a oficina do avô, onde já estava sendo velado o corpo da criança lá no Nova Vitória. Essa é a tia que recebeu o corpo, a mãe chegou logo depois. E aí é uma situação inusitada, né? Tem um sinal que até o próprio corpo emite depois de morto. E aí a família ficou até confusa nessa hora aí. E é uma situação triste, né? Claro. É a esperança, né, Dom? A gente é querer, quem sabe, ver um ressuscitamento de um ente querido, principalmente de uma criança. A gente lamenta profundamente, se solidariza com essa família, entendeu? Porque a expectativa é essa, né? Da vida, entendeu? Do recém-nascido e tudo mais, quer dizer, a esperança de uma alegria para a família e tudo mais. Agora, os sinais vitais, enquanto eles não cessarem, alguns eventos ocorrem ainda, sabe? Eu não sou médico para estar enveredando por esse caminho, mas eu procuro pesquisar e ver, né, a questão da, atestar a morte, entendeu? É definitiva, a morte cerebral, a parada do coração, enfim, a parada do corpo. Mas as reações realmente ocorrem. E aí, às vezes, a gente se depara e se curte a vida. Está com vida, e às vezes não está. É apenas, quem sabe, uma despedida. Minha solidariedade dessa família. E os nossos sentimentos aqui do Alô Amazonas a toda a família aí da criança, dessa criança aí, desse bebê de seis meses. E olha, uma aposentada há seis meses espera para marcar uma consulta com um neurologista e um psiquiatra pelo plano de saúde da Manaus Med. E de acordo com a paciente, a informação repassada pela Secretaria de Saúde Municipal é que não tem profissional nessa área. Você imagina? Enquanto isso, a dona Edna que sofre com mal de Parkinson e não está podendo tomar remédios controlados. Você imagina essa situação? Roda aí a matéria. Hoje o Alô Amazonas veio no bairro de Petrópolis para contar a história da dona Edna de Oliveira de 53 anos. Ela passa por uma situação muito complicada pois está relacionada à saúde. Ela teve um problema seríssimo de nervos, ficou com mal de Parkinson e foi aposentada. Sendo que agora ela já está há mais de seis meses tentando marcar o médico uma consulta que ela tem de rotina há 20 anos e por isso ela não consegue comprar os próprios remédios sendo que ela toma remédios controlados porque de acordo com a Secretaria o que faltam são profissionais. Vamos ver o que acontece aqui. Posso entrar? Pode entrar. Boa tarde, prazer em conhecer a senhora. Dona Edna. Dona Edna, vamos conversar? Vamos. O que acontece se a senhora fica sem tomar os seus remédios? O sistema nervoso que me abala muito aí eu fico assim sem andar eu não consigo falar nem mexer assim a mão nada parece assim que eu fico dura quando me acontece isso eu perco um pouco a consciência porque aí eu vejo as pessoas ao meu redor eu quero falar não consigo aí eu choro quando a senhora tá tomando seu remédio a senhora não treme nada não tremo nada 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 mexe bem pouquinho mesmo sua mãe ficou muito doente e acabou tendo que se aposentar pela prefeitura isso depois disso ela recebeu um tratamento? ela ficou recebendo tratamento e até hoje 20 anos minha mãe vem fazendo tratamento a gente agora liga só tem um neurologista porque a prefeitura não paga os médicos e por isso muitos médicos tão deixando de atender então e os medicamentos da mãe só o neurologista passa vocês também já tentaram consulta com psiquiatra outros médicos pra conseguir mas nada psiquiatra eles falam que não tem ela falou que desde janeiro vocês tão querendo marcar e não consegue? não não tem não tem a gente liga sempre você tem que esperar mais de um mês agora a gente foi ligar só em setembro pode uma coisa dessa ela precisando tomar os remédios dela ela tá tomando os remédios ou não? ela não tem como tomar os remédios porque pra ela tomar ela precisa passar pelo médico aí você vai poupando aquela calamidade né eu peço que a prefeitura né a prefeitura né olhe pro lado que é primordial a saúde se a senhora não conseguir marcar essa consulta a senhora vai ter que esperar até setembro mesmo pra conseguir esses remédios tem um médico né que mais ele compra 200 reais a consulta só que eu não tenho esses 200 reais pra milar com ele né ganho salário mínimo dá mal mesmo pra comprar meus remédios aí eu não sei o que fazer da minha vida né é entregar na mão do senhor seja o que Deus quiser olha a situação realmente muito complicada muito complicada depender do serviço público em nota o Manaus Med informa que os atendimentos tanto os de urgência quanto os de referentes a consultas eletivas estão sendo realizados normalmente dentro dos prazos que nunca chegaram a seis meses de espera inclusive pra nós casos de neurologia quanto a casos da dona Edna o Manaus Med já agendou a consulta neurológica que ela necessita atualmente o Manaus Med conta com três profissionais nesta área sobre a falta de profissionais de psiquiatria o serviço de saúde diz que já tem na programação a abertura de credenciamento para os profissionais desta área o que deve acontecer ainda nesse semestre quanto ao caso da dona Edna o Manaus Med já agendou a consulta neurológica dela é o que a Manaus Med fala mas a realidade eu prefiro ficar com a dona Edna que está sofrendo lá Paulo claro claro Márcio são duas versões tem a senhora que está testando que está garantindo está garantindo está segurando que está necessitando do serviço que não não existe o serviço enfim e a Manaus Med vem com outra versão é a verdade Márcio a gente às vezes fala uma coisa tão simples porque é uma coisa simples porque está garantida saúde pública está garantida na Constituição é a lei maior do país se não se agasalha se não se respeita se não respalda a lei maior de um país aí tudo vai ou mais vai por derrocada vai por sabe águas abaixo então sabe a pessoa não está reivindicando um favor uma benesse você que profissional está prestando um serviço dentro da estrutura pública você tem uma relação de troca com os pacientes entendeu você no final do mês você recebe religiosamente é um direito seu é mas dê também o retorno sabe eu falo em termos de retorno porque a Manaus Médicos tem que dar isso ela arrecada ela desconta na folha de pagamento então se desconta sabe garantir agora só no segundo semestre que vai se garantir a presença de um psiquiatra você vai fazer a convocação de um psiquiatra eu acho que a coisa está mesmo bagunçada olha na verdade ele diz que abrir o processo para os médicos se credenciarem agora sim o que eu vejo aqui Paulo é o seguinte é que há uma falta de comunicação porque o poder público fala A e a pessoa fala B e o poder público não orienta de forma precisa o paciente a população porque se o poder público está dizendo que existe existe o serviço que está sendo oferecido do serviço ou que não procede a denúncia porque que eles não chamam a pessoa para conversar e para orientar de forma mais adequada é por isso que a gente fica do lado da população porque se está faltando se não foi atendido a gente fala a gente tem que mostrar aqui é claro alguém está mentindo nessa história e eu prefiro ficar do lado da população Paulo fique mas fique porque aqui a gente está de mão dada com o povo efetivamente agora um detalhe importante é bom que nós enquanto profissionais a gente vá buscar essa questão de fez ninguém se interessou por que não se interessou um psiquiatra abriu a vaga para psiquiatra será que é o salário será que é as condições de trabalho nós temos que fazer a nossa parte também entendeu não é só atestar ou agasalhar o que a Manor Med está dizendo olha aconteceu isso e pronto eu acho que nós temos que ir em busca para saber o que não motivou um profissional ou psiquiatra para prestar serviço ao município o que houve é o salário que é baixo é indigno enfim vamos já averiguar também e olha só vou logo dar um recado não mexa com idosos não mexa porque eu fico revoltado nem idoso nem criança flagrante chegando no Alô Amazonas esse carro coloca as imagens me traz as imagens aí esse carro modelo Belina pegou fogo hoje pela manhã na avenida Itaúba no bairro Jorge Teixeira e segundo os moradores do bairro que inclusive fizeram este vídeo aí eles ouviram um barulho muito forte por volta de 8 horas da manhã e quando viram o carro já estava pegando fogo o corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu apagar o incêndio antes que as chamas pudessem ferir alguém inclusive um carro que a gente viu aí nas imagens percebe o perigo e dá meia volta graças a Deus que a ação rápida do corpo de bombeiros ninguém saiu ferido e esse carro aí parece que estava até abandonado lá segundo os moradores esse carro já estava abandonado há um tempo lá nessa rua aí e a gente pede aqui se ah olha o carro o momento que o carro percebe o incêndio aí o motorista volta dá meia volta né e a gente pede que o dono desse carro aí compareça para fazer a retirada né da carcaça que ficou aí desse veículo aí dessa belina lá no bairro tá certo? lá na Itaúba olha no mutirão o marceneiro foi assassinado quando saiu hoje cedo para ir para a padaria a polícia disse para a família que o crime tem características de execução e a família você já viu não aceitou essa opinião essa informação da polícia e aí ficou revoltada ficou revoltada com a polícia após esse depoimento essa declaração dos policiais esse aí é a vítima aí é o que ia para a padaria né e foi assassinado para a família ele não tem nada a ver com o tráfico de drogas a gente mostra com detalhes essa matéria daqui a pouco roda o trecho antes aí roda o trecho direitos humanos vai lá em casa agora ver o que aconteceu com o meu tio vai lá por favor pelo amor de Deus mudem a cabeça de vocês bandido é bandido meio dia e trinta de volta com o Alô Amazonas olha quero falar para você para você entrar na nossa fanpage no Facebook porque hoje está valendo cinco pares de ingresso para o filme Todo Gato Vira Lata não é isso produção? é isso é um filme nacional que estreou ontem e aí você vai concorrer a cinco pares de ingresso aí você pode levar a sua namorada sua esposa sua mãe seus irmãos seus amigos e aí ó já tem imagem aí dos ingressos aí ó já tem muitas pessoas concorrendo já esses cinco pares de ingresso então entra lá no Facebook entra na nossa fanpage deixa o seu recado manda o seu alô faz o que você quiser manda para a gente aí que você vai estar concorrendo a esses cinco pares de ingresso e amanhã os sorteados a gente vai divulgar ainda hoje no programa os ganhadores desses ingressos amanhã você vai vir aqui na TV A Crítica para receber até as cinco horas da tarde tá certo? então entra lá na nossa fanpage e aí deixa o seu recado para participar já desse sorteio o dono de um lanche foi assassinado a tiros ontem pela noite no Nova Conquista a família suspeita que o crime tenha sido cometido pelos mesmos bandidos que no sábado tentaram assaltar o lanche e foram intimidados pelo dono do estabelecimento essas informações mais detalhadas com o nosso repórter Márcio Azevedo roda a matéria esse foi o local do crime hoje de manhã aqui na rua 27 no mutirão segundo informações um marceneiro identificado apenas como Batista seu Batista saiu da residência que fica um pouco mais ali atrás e caminhava em direção a panificadora como sempre fazia ao chegar nesse ponto segundo informações de testemunhas que não querem gravar entrevista uma moto parou ao lado dele estavam dois ocupantes houve uma conversa rápida e em seguida o garupa sacou uma arma e efetuou pelo menos três disparos contra a vítima aí aqui ele já caiu alguns vizinhos achando que ele ainda estava com vida colocaram ele em uma picape desesperados e levaram ele até o hospital pronto-socorro Platão Araújo e a gente vai atrás de informações para saber qual é o estado de saúde dele se ele ainda está vivo ou não não resistiu infelizmente faleceu todo dia todo dia saia para comprar pão de manhã cedo não fazia mal para ninguém o cara trabalhador e honesto todo dia tinha essa rotina de manhã cedo aqui na porta da casa dele só para comprar pão e veio um desgraçado desse acabou com a vida de uma família toda o que falaram para vocês? não falaram nada na verdade o policial falou que foi execução como é que um senhor de idade que trabalha com um carpinteiro que tem uma rotina não briga nem com uma formiga e acontece essa situação com a vida dele hoje cadê agora os direitos humanos que vai lá no platão agora aliviar a nossa família que acabou com uma vida um cara trabalhador cadê? direitos humanos vai lá em casa agora ver o que aconteceu com o meu tio vai lá por favor pelo amor de Deus mudem a cabeça de vocês bandido é bandido tem que morrer essa essa era a marcenaria do seu João aqui há pouco a filha estava na frente muito desesperada pela perda do pai os familiares estão lá no andar de cima da residência e pouco querem falar ele trabalhava aqui no local há mais de 20 anos os familiares nos informaram que o corpo dele vai ser velado aqui mesmo em Manaus isso deve acontecer no dia de amanhã na verdade essa matéria foi do marceneiro que saiu pra comprar pão e foi morto e a polícia foi lá e disse que foi um acerto de contas só que a família revoltada não aceita essa essa informação da polícia não você viu aí a declaração revoltado né o rapaz aí diz que cadê os direitos humanos Paulo cadê os direitos humanos a família não está aceitando essa informação da polícia não eu entendo o seguinte com relação a questão dessa convocação né dos direitos humanos quando o preso está sob a custódia do estado ele também tem suas garantias mas está na hora sabe já de se pensar mas urgentemente de garantir sabe a família né os entes queridos daqueles que daqueles que daqueles que do 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 da os parentes da vítima né tem que garantir também eu enquanto presidente do do conselho de direitos humanos quando quando fui eu eu procurava ver essa questão do direito da família se está convocando está chamando não tem porquê o direito do humano tem que ir lá sabe mostrar solidariedade está presente também e os deputados sabe tem que ter já que tem o auxílio detenção tem que ter nessa hora um auxílio família um respaldo sabe uma garantia para que essa família também se sinta parada pelo estado o que que nós estamos vivendo hoje no nosso país claramente é um estado de anomia que no direito significa um estado sem lei sabe os caras estão fazendo e acontecendo sabe pondo e dispondo da maneira que eles bem entendem e a estrutura de estado tem que garantir a segurança do cidadão não é uma concessão é um direito é um direito que todos nós temos sabe uma relação de troca eu vou falar sempre isso vocês fazem mas também o cidadão faz ele paga seus impostos e quer troca do estado essa saúde educação e segurança principalmente a imagem do rapaz trabalhador um trabalhador que foi assassinado a família está triste e consequentemente também revoltada pela denúncia da polícia pela informação da polícia ele estava indo comprar pão quando foi assassinado é muito triste essa situação Paulo muito triste mesmo e a gente se solidariza com a família nessa questão da insegurança ainda tem um ponto importante a ser observado é o seguinte é muito simplória é muito reducionista essa tentativa de justificar ah não foi uma execução não tem um lado do trabalhador tem a família que está dizendo não não nivelem é porque aí nivela o bandido com o cidadão aí fica tudo por isso mesmo não é o caminho não é o caminho a gente tem que ter consciência sabe as pessoas às vezes ah está na área vermelha nós não vamos criminalizar a pobreza nunca nunca nós faremos isso aqui no Amazonas a gente respeita o pobre respeita o trabalhador pobre que vai lá sua camisa sabe defende o pão de cada dia com dignidade e não esses nojentos essa escória nojenta sabe que quer viver do sangue que quer matar pessoas indefesas sabe que não estão armadas se tivesse armadas ah meu amigo lá em São Paulo uma família se nós bandidos bater aqui nós vamos botar no chão e botaram primeiro cuidado que pode vir outro botaram no chão botaram no chão ah o estado legítima defesa o estado incompetente você falou uma coisa importante Paulo não é porque está morando que a pessoa mora numa área vermelha que vai generalizar e todo mundo é bandido não não é assim não a gente aqui a gente preza pela verdade existem pessoas de bem tem família que mora em área vermelha por necessidade infelizmente porque não há segurança mas generalizar não é por aí não não é por aí não aqui não tem essa história de dois pesos duas medidas não aqui não tem dois pesos duas medidas não a gente procura fazer com que a balança prevaleça principalmente a verdade e a justiça muito bem agora sim a gente vai mostrar do homicídio lá no nova conquista o dono de um lanche foi assassinado a tiros ontem pela noite no nova conquista a família suspeita que o crime tenha sido cometido pelos mesmos bandidos como sempre no sábado tentaram assaltar o lanche e foram intimidados pelo dono do estabelecimento o Márcio Azevedo vai trazer também essa matéria pra gente foi aqui nesse lanche na rua Borba Nova Conquista que o crime aconteceu a vítima seu Raimundo Ferreira de 59 anos estava nessa área que fica fechada onde estava a chapa estava trabalhando quando foi surpreendido pelos bandidos segundo as pessoas que moram aqui no local provavelmente os assassinos são os mesmos assaltantes que no último sábado vieram até o local pra assaltar quem estava aqui no lanche mas naquele dia a vítima se armou com uma faca e colocou os bandidos pra correr dessa vez o que contam é que um carro preto ficou parado aqui em frente por mais de 5 minutos depois o veículo foi e se dirigiu pra aquela rua e parou na avenida Venezuela que é a principal em frente ao material de construção e em seguida dois rapazes a pé vieram aqui e desse local encontraram a vítima de costas fazendo um sanduíche e atiraram 4 tiros e ele caiu lá dentro sem vida segundo informações não levaram um centavo do seu Raimundo nós só escutei um tiro pá, pá, pá foi 4 tiros que quando eu corri eu falei me lembrei do meu filho do meu pequenininho que estava brincando lá na frente do lanche dele mais com a minha outra prima e quando eu corri eu falei Gracilene é tiro ela disse não é foguete eu falei não é tiro atiraram no neguinho aí foi na hora que a minha vizinha saiu correndo todo mundo correndo todo mundo correndo pra dentro de casa e ela saiu correndo pra dentro do lanche quando nós chegamos lá cadê o neguinho o neguinho já estava caído no chão entendeu então foi isso que aconteceu nós acha que foi o cara do assalto de sábado que teve que veio só pra matar ele porque não roubou o dinheiro estava em taque lá do jeito que ele arrumou ficou lá o dinheiro dele muito bem de volta com a aula Amazonas agora são meio dia e quarenta e oito vamos falar agora dos problemas da comunidade no bairro novo Israel moradores reclamam de uma rua cheia de buracos não é pra menos né está abandonada totalmente abandonada passar por lá olha só de carro virou um verdadeiro desafio é um rali vamos ver a matéria hoje nossa equipe de reportagem veio a rua Carlos Lee que fica no novo Israel na zona norte da cidade aqui na esquina tem um bueiro sem tampa que oferece risco aos moradores se eu atravessar pro outro lado da rua eu encontro um outro bueiro só que tem um detalhe esse daqui está ainda maior e não só oferece risco para as pessoas que moram por aqui para as crianças que tentam brincar na rua mas principalmente para os veículos aqui os moradores se reuniram para reclamar sobre a situação da rua Carlos Lee e esse bueiro oferece risco você já viu muitos acidentes acontecendo por aqui já sim já sim aconteceu já de carro cair aí e ficar travado já e também de pessoas caírem aqui quando chove porque fica escorregadio inclusive alaga as casas ali a próxima porque como não tem tubulação aqui de esgoto é só essa aqui como vocês estão vendo é só essa aqui mesmo e a rua não tem aí alaga suja quando chove a rua fica toda suja e olha a situação aqui do buraco como vocês estão vendo está muito feio está horrível o bueiro não tem tampa nenhum dos bueiros e aí quando chove vem todo o lixo como não tem tampa esse lixo acaba transbordando invadindo a casa das pessoas com água, lama entre outras coisas aqui do lado a gente vê a situação de como é atravessar para o outro lado os pedestres tem dificuldade aqui os moradores só tem que fazer dar um pulo ou então passar pelo meio aqui os moradores colocaram pedras para facilitar mas quem está de carro tem uma dificuldade muito grande e essa reclamação que os moradores tem desse trecho também se estende pelo resto da rua neste trecho da rua Carlos Lee a situação é bem crítica tem um buraco de um lado e do outro dá para passar uma pessoa ou uma moto nesse espaço mas tem moradores daqui que tem carro é o caso do Sandro Sandro como é quando você tem que passar aqui com o veículo a dificuldade é muito grande porque se tiver mais gente dentro do carro a gente tem que pedir para sair justamente para poder passar porque bate o carro todinho e fora o prejuízo que a gente tem no dia a dia eu acho que não é só aqui não acho que é o bairro todinho que se encontra nessa situação difícil infelizmente o pessoal daqui está um pouco esquecido neste trecho da rua o asfalto cedeu tanto que expôs a tubulação de água e o que acontece é quando um carro de grande porte passa por aqui como o carro do lixo por exemplo ele vaza e as pessoas os moradores ficam sem água é o que acontece toda vez que o carro de lixo passa por aqui na casa da dona Cláudia como é que vocês fazem quando isso acontece? a gente tem que vir aqui mexer aí cava e ajeita coloca tudo de novo o cano no lugar mas aí quando é da outra vez que eles vêm passa por cima de novo e rebenta de novo o cano toda vez que passa um carro mais pesado toda vez que passa um carro mais pesado carro do lixo quando o carro de entrega de loja tudinho rebenta tudo o carro do lixo daqui a pouco nem passa mais e vocês ficam sem água? a gente fica sem água até a hora de consertar dona Elizabeth mora aqui no Novo Israel desde o começo da invasão há mais de 25 anos ela viu o bairro ser urbanizado virem aqui coloca energia elétrica água e asfalto só que hoje depois de todo esse tempo a rua está cheia de buraco isso deixa frustrada verdade voltou de novo ficar feia de buraco aí vai ter embaixo aqui nós estamos na melhor parte que tem que o resto para ali sofre que o pessoal a senhora que viveu a fase que ela tudo só barro imaginou que ia voltar a ter barro desse jeito na rua? imaginava não imaginava que ia ficar na rua bem feitinha bem legal sem ser assim problema de buraco nada quando a gente passa por aqui a impressão que se tem é que o asfalto virou uma espécie de mosaico com apenas algumas peças que inclusive já estão soltas sai o pedaço inteiro e essa é a reclamação dos moradores que agora cobram da prefeitura uma resposta a rua virou um quebra-cabeça em nota a Secretaria Municipal de Infraestrutura disse que o bairro Louro Israel recebe serviços de infraestrutura constantemente recentemente foram trabalhadas as vias Estrela de Davi São Bento Chico Mendes entre outras o distrito de obras responsável está mapeando o mutirão de obras que deve acontecer no bairro nos próximos dias e aí Paulo? recentemente de novo estão dizendo uma coisa e a gente está mostrando outra continuamente recentemente mente tanto que já nem sente que mente infelizmente mente tanto que já nem sente que mente agora um detalhe eu vou pescar uma palavra nesse distrito de obras está mapeando eu falei o seguinte se me apresentasse um mapa dos bairros de Manaus a cartografia dos bairros de Manaus dizendo tal bairro tem esse problema esse outro tem esse problema e aí sim eu me sentiria satisfeito eu acho que começaram a fazer o mapeamento agora o morador diz uma coisa e aí o poder público diz outra não é por aí o caminho agora outra palavra além do mapeando é a questão da invasão infelizmente Manaus foi planejada a partir das invasões faz a invasão depois que vem o serviço público vem água luz asfaltamento escola enfim uma delegacia de polícia infelizmente nós não conseguimos deter agora sim agora já estão se conscientizando que a invasão não tem que administrar a cidade de Manaus mas antes era a paz o pessoal às vezes acha que eu implico com o negão eu não implico com o negão é que eu vou buscar onde é que começou essa questão de invasão invade ele em uma época ele estava distribuindo madeira distribuindo madeira vai invade que eu distribuo a madeira de forma ele era prefeito meu irmão sabe o cara que está como prefeito tem que ter responsabilidade e respeito com essa cidade entendeu outro detalhe eu só estou nos detalhes hoje eu acho que tem alguma pessoa dizendo o seguinte não vamos mais nos preocupar com os buracos em Manaus porque nós estamos de olho lá naqueles carros aéreos nos Estados Unidos já tem experiência os carros aéreos não vão precisar de asfalto eu acho que ele deve ser eu prometo que no próximo mandato de prefeito eu não vou precisar asfaltar em ruas de Manaus porque eu vou distribuir carros aéreos já imagina arte meu amigo que luxo meu amigo olha Paulo agora sabe o que eu vou ressaltar aqui que eles estão mapeando eles falam que estão mapeando mapeando a cartografia da cidade bonito buraco desse ele não tem 15 dias não tem um mês não tem dois meses não tem seis meses tem mais e aí eu vou mais além isso é dentro do bairro quando veio a copa fizeram um serviço de enfeitar a noiva enfeitar a noiva enfeitar a noiva ali no quadrilátero da copa e já tem buraco na vinha de João Batista tem buraco na Constantino tem buraco na Torquato não vem com essa história de padrão FIFA não que a FIFA é uma peça da referência hoje padrão FIFA olha infelizmente isso acontece constantemente em vários bairros de Manaus e você também pode mandar o seu alô o seu problema aqui no Alô Amazonas faz um vídeo posta na nossa fanpage no nosso facebook ou então no whatsapp que a gente mostra aqui roda a minheta aí olha e hoje tem problema chegando aqui no Alô Amazonas da Zona Norte coloca aqui na tela Zona Norte aqui é tudo registrado isso aqui é madeira para construir a ponte da comunidade nobre aqui ó governo e prefeitura não quer ajudar a gente está tomando iniciativa tirando madeira aqui para longe aqui para o Tarumã para poder levar para a comunidade olha e esse problema a gente já mostrou aqui no Alô Amazonas a prefeitura disse que ia refazer lá e não refez Loro a gente vai ficar cobrando essa situação aqui tá a gente vai ficar cobrando tem mais problemas chegando da zona centro-oeste coloca aqui vamos mostrar nossa rua principal aqui da redenção rua Miracelva parece uma lua muito bem e a Novo Mundo tem tudo o que você precisa em telefonia sabe aquele celular ou smartphone que você está querendo há um tempão então na Novo Mundo tem pelo menor preço olha só minha gente olha só se liga nessas ofertas tem Motorola Moto G segunda geração no Team Control controle WhatsApp com 16 GB de memória para você guardar um montão de fotos vídeos e músicas melhor que isso só o precinho gente sai por R$ 829 a vista ou então você pode parcelar em R$ 89,90 mensais tá imperdível leva smartphone Galaxy Grand Prime Dual Chip com Android 4.4 e Wi-Fi para você ficar sempre conectado por apenas R$ 799 a vista ou em R$ 12 de só R$ 79,90 não dá para perder não dá para perder tá aí o celular olha só maravilha então corre para a loja e leva o seu tamo nessa tamo junto celular é Novo Mundo compara e vem olha só nossa equipe de reportagem recebeu uma denúncia uma denúncia uma suposta denúncia uma suposta bomba na verdade na avenida de Jaume Batista no posto 700 olha só esse é o momento que a equipe Marte da polícia militar vai até o local até o posto para identificar se o artefato que foi colocado por este homem aí que está na tela era bomba ou não ele iria assaltar o posto de combustível e colocou esse material em cima do balcão da loja de conveniência a gente tem a matéria completa para você agora roda aí essa daqui é uma cena muito incomum de ser vista a de Jaume Batista nos dois sentidos completamente parada essa interdução aconteceu aqui na avenida de Jaume Batista e também na rua Pará a partir de 7 horas da manhã de hoje porque o grupo Marte recebeu uma denúncia de que na loja de conveniência do posto 700 que fica aqui na esquina das duas ruas foi deixado um artefato suspeito de ser uma bomba essa área aqui foi completamente isolada apenas pedestres desavisados estão passando nesse momento e estão sendo avisados pelas equipes do Marte de que não podem ficar aqui na área porque correm risco quem está passando aqui pela avenida de Jaume Batista só chega até a rua João Valério eu fiquei agora em pânico e eu acabei de passar meu percurso toda vez com o Beethoven quando ele me falou moça desvio o seu caminho que tem uma bomba dentro aí no 700 saiu me deu um pânico eu vim correndo eu moro aqui perto por volta de 5 e meia da manhã o homem que aparece nestas fotos ameaçou explodir o posto de gasolina se não levasse o dinheiro ele conseguiu roubar cerca de 100 reais e deixou o artefato em cima do balcão o objeto foi retirado apenas horas depois e foi inutilizado pelo grupo Marte foi feito um desmantelamento uma medida de uma contramedida de desmantelamento do artefato para acabar com a funcionalidade de uma possível bomba né mas a gente não tem como precisar se tinha explosivo ou não no objeto quem pode precisar realmente essa informação é a perícia da polícia civil já estamos parados desde as 5 e meia são 9 e meia né a coisa toda interditada não sei dizer se foi certo zelo se foi um procedimento padrão porque eu sei que agora o posto vai reabrir a parte de pista e quando tiver que continuar fechado para uma perícia não sei o que vão fazer aí dentro o prejuízo é que a gente trouxe uma equipe hoje está pagando hora extra para todo mundo e ninguém está trabalhando até o presente momento falta agora identificar essa pessoa que teria deixado aqui o artefato no posto de gasolina causado todo esse transtorno na manhã desta quinta-feira olha e a gente tem imagens aí que a gente recebeu do trânsito no local dessa interdição na vinda de João Batista interditou de João Batista interditou a rua Pará também ali o trânsito ficou tranquilo até porque hoje é feriado não tinha muito movimento mas aí esse é o momento da interdição o trânsito ficou paralisado e aí a nossa repórter até não vou mostrar aqui a foto porque ela sentou ali no meio de João Batista coisa rara mas a gente não vai mostrar aqui não a nossa terra morel mas o trânsito ficou tranquilo não ficou congestionado não ficou com retenção até porque hoje é feriado mas aí graças a Deus deu tudo certo falta só saber se era bomba ou não há informações de que era um reator de lâmpada mas ainda não foi confirmado pela polícia mas o que a gente tem aí é essas imagens da pessoa desse homem que foi até a loja de conveniência pode até ser identificado pela polícia ele levou cerca de cem reais lá era um assalto ele ameaçou o pessoal com esse material dentro da loja de conveniência dizendo que era uma bomba e aí o grupamento Marte foi até o local e já fez a detonação do material lá que supostamente era uma bomba certo? o João Batista foi interditado na manhã de hoje olha daqui a pouco eu vou falar sobre o que produção? sobre a saída a saída? do feriado o feriado hoje é feriado tá tranquilo o feriado de hoje muitas pessoas já deixaram a cidade né pra visitar seus parentes no interior pra aproveitar com a família né num balneário já já eu mostro a saída de Manaus de toda essa de toda a população aqui durante o feriado não saia daí muito bem de volta com o Alô Amazonas agora são uma hora e sete minutos a Força Aérea brasileira concluiu no fim da tarde de ontem o resgate dos corpos das vítimas do acidente com o helicóptero desaparecido desde o dia vinte e nove de maio os cinco corpos foram retirados de rapel do local e foram levados para o hospital de guarnição de Tabatinga onde serão identificados uma equipe do serviço do sétimo serviço regional de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos já trabalha na investigação que vai apurar os fatores contribuintes do acidente olha só a nossa equipe esteve na rodoviária de Manaus hoje traz informações de como anda a movimentação por lá nesse feriado de Corpus Christo Adriana Diniz Márcio eu sou aqui na rodoviária de Manaus como dá para perceber o movimento é muito grande muita gente que vai aproveitar esse feriado prolongado para deixar a cidade vou me aproximar aqui do Fabio Alho da Açã que faz esse controle a fiscalização do transporte intermunicipal e o movimento de hoje está bem intenso inclusive a Açã autorizou ônibus extras verdade já é rotina da Açã todo feriado prolongado a fiscalização do transporte rodoviário intermunicipal aqui nós temos 130 ônibus já pré-fiscalizados do regular intermunicipal já com 20 ônibus extra para os principais municípios temos aí município de Presidente Figueiredo onde vai haver a festa do Cupuaçu Manacapuru é um trajeto muito procurado e Itapiranga também tem uma aceitação do usuário grande as saídas de Manaus na barreira da M010 e na ponte sobre os ônibus são fiscalizadas esses ônibus são parados em todos os municípios da região metropolitana 130 ônibus comuns mais 20 autorizados caso tenha necessidade e além desses ônibus tem o de fretamento muita gente fretou ônibus para sair da cidade verdade você ressaltar isso nós temos também o fretamento que são ônibus micro-ônibus táxi por fretamento vans que tem esse esse frete aos municípios e aos sítios aqui da região próxima de Manaus tem que ter uma autorização prévia da agência reguladora da Arsan para todo o fretamento isso dá segurança do usuário sair da sua origem chegar do seu destino quem pretende ainda deixar a cidade através desse tipo de transporte pode vir até aqui a Arsan que funciona dentro da rodoviária da cidade pode tem um escritório da Arsan funciona aqui na rodoviária de Manaus você pode buscar o seu fretamento tirar autorização trazendo a documentação nessa área e dos ônibus irregulares também qualquer denúncia ou qualquer informação você pode procurar qualquer agente da Arsan aqui na rodoviária ou em qualquer município desses municípios que fazem parte da região metropolitana Obrigada Fábio até agora já tem 100 veículos autorizados de fretamento a previsão é que até o final do feriado chegue até 300 e a previsão também é que passem pela rodoviária de Manaus 16 mil usuários de transporte intermunicipal Pois é muitas pessoas saindo deixando a cidade indo passar esse feriado de Corpus Christi nos municípios aqui do Amazonas outros ficando na cidade para fazer esse momento aí para essa reflexão do feriado e quem não vai hoje tem procissão também em missa de Corpus Christi lá no centro da cidade o trânsito já começou a ser modificado então é importante você estar atento porque esse tipo de evento geralmente costuma afetar muito o trânsito e a gente volta com a Adriana Diniz que tem mais informações sobre como vai ficar essa movimentação no centro da cidade a principal mudança na celebração é a ordem e também o local o palco já foi montado e ali ó na escadaria do IEA o palco para a celebração de Corpus Christi que fica do lado da praça do congresso onde vai acontecer a missa normalmente isso era feito lá na Eduardo Ribeiro com a 7 de setembro mas esse ano a mudança começa inclusive pela ordem primeiro vai haver a missa campal aqui na praça depois disso isso 5 horas da tarde depois disso segue pela processão a processão que vai pelas ruas do centro da cidade sai da praça e segue pela Ramos Ferreira Luiz Antony 10 de julho até finalizar na Eduardo Ribeiro com a 7 de setembro nesse local vai ter uma outra celebração que é a benção do Santíssimo Sacramento que vai acontecer por lá e para garantir que tudo dê certo o Manaus Trans estava desde ontem por aqui interditou as ruas que ficam ao redor da praça e durante a tarde a partir das 4 horas vai haver interdição de outras ruas por onde a processão deve passar são interdições parciais à medida que a processão for passando pela rua 10 de julho rua Luiz Antony e também a Ramos Ferreira a rua vai sendo interditada até chegar a Eduardo Ribeiro onde acontece a finalização essa congregação dos fiéis católicos na outra missa de Corpus Christi que também vai acontecer por lá é importante aí ficar atento para essa modificação no trânsito para você que mora ali na área do centro da cidade fique atento para essas informações que a Adriane trouxe e aí que o feriado possa ser tranquilo tanto para o trânsito quanto para as pessoas com muita segurança porque vale a reflexão desse feriado é o feriado onde se comemora o corpo de Cristo tem toda uma celebração da igreja católica todos nós sabemos que esse caminho é um caminho que leva os jovens todos os jovens todos aqueles que enveredaram para esse caminho nós sabemos hoje a aula é bem diferente das convencionais que esses alunos aqui do nono ano da escola estadual Antônio Mauriti que fica no Ouro Verde estão acostumados hoje os temas são bem atuais por exemplo assuntos como drogas alcoolismo tudo isso eles vão ouvir e aprender um pouquinho hoje os professores foram também substituídos por essa equipe por essa equipe que é composta pela Ordem dos Capelões do Amazonas essa turma já desenvolve um trabalho há cerca de um ano e eles inclusive ao chegar na sala de aula eles não só falam mas eles distribuem folhetos como esses aqui então vamos distribuir para o pessoal para a gente acompanhar melhor essa aula vamos vamos distribuir esse trabalho foi criado exatamente para ajudar não só as escolas ela é a Ordem dos Capelões do Amazonas ela é uma instituição civil de capelão involuntário e nós aglomeramos vários profissionais de todas as religiões de todas as igrejas e o nosso foco é não só trabalhar a escola mas a capelania prisional militar nós também fazemos um trabalho junto com a polícia ajudando nossos policiais e também hospitalar hoje nós estamos fazendo uma ação social chamada de capelania escolar para ajudar o nosso jovem e conscientizar eles sensibilizar que eles venham valorizar a educação inclusive o projeto conta também com a participação de um major da polícia militar major Fernando e essa parceria também com a secretaria de segurança pública é verdade a polícia militar ela no caso ela trabalha nessa parte da vida química na parte contra as drogas para combater as drogas é verdade esse é o que prega nosso comandante geral para que nós possamos estar mais perto da comunidade associação com palestras associação com conversas exatamente para poder apoiar a nossa sociedade para sair desse mal o projeto em si é algo que contribui para o desenvolvimento intelectual das crianças dos jovens dos adultos e principalmente dos adolescentes e graças a esse trabalho que eles estão fazendo a prevenção é algo que vai não ser somente para o agora mas futuramente eu quero saber o que você aprendeu dessa aula de hoje aprendi que as drogas é um caminho muito ruim porque influencia não o jovem a deixar o futuro dele para assim dizer ele está arranjando praticamente um futuro sem volta vocês aprenderam a lição? sim olha Paulo é importante fazer esse trabalho de base no combate à droga porque aí está levando aos alunos a informação e a conscientização da importância do combate às drogas na cidade é importante Márcio muito importante esse trabalho essa iniciativa porque na verdade o pessoal está indo na base fazendo a semeadura na base para evitar que haja um descaminho com relação a essas crianças no futuro próximo então é importante sabe está visando a questão social hospitalar a questão educacional de um modo geral enfim é muito importante é fundamental que as entidades tenham realmente essa disposição porque precisa ter disposição e aí é uma forma do Estado entendeu a Polícia Militar chegar lá a Polícia Militar lida todos os dias com um grande problema que nós temos em todo o território nacional então ela sabe que tem que cultivar aqui na base para evitar problemas futuros isso é muito importante parabéns no projeto do bem realmente e olha só Paulo falando ainda em coisa boa em maio o Alô Amazonas foi chamado para mostrar uma situação precária de uma rua lá no bairro Nova Esperança 2 na zona centro-oeste de Manaus por causa de um vazamento da Manaus Ambiental só tinha lama e ficava difícil os moradores terem acesso às residências você imagina depois da intervenção da Secretaria de Infraestrutura a coisa mudou lá e dá até para bater uma bolinha para você ter uma ideia no meio da rua vamos ver essa matéria nossa equipe esteve aqui no bairro Nova Esperança 2 mais precisamente na rua São Paulo para mostrar o drama vivido por essa comunidade que sofria com buraco nas ruas as ruas estavam alagadas devido a um cano estourado aqui da Manaus Ambiental e a comunidade sofria muito como é que vocês faziam para ter acesso às residências para sair de casa praticamente não só eu como a população dessa área do Nova Esperança e da outras comunidades que seria Alvorada Alvorada 2 Alvorada 2 e assim vai em diante na verdade a população aqui não só motoqueiro como carro e os pedestres entrava quase no quintal dos outros aqui para poder ter a passagem aqui que era muito feia era cheio de buraco era alagação água empossada tudo causado por um cano estourado e nesse momento quando o carro tinha que parar para passar no buraco muitas vezes era abordado por bandido também era abordado por bandido e além de ser abordado por bandido já roubaram levaram a moto do fulano aqui que parava devagarzinho por causa do buraco a água empossada assaltava levar o celular da mulher levar a moto e assim vai em diante aqui prejudicava e muito demais agora hoje depois que a reportagem do Alô Amazonas mostrou esse problema aqui qual é a realidade de vocês aqui do Nova Esperança? agora mudou muito e mudou para melhor agora é o outro está parecendo até uma quadra um campo hoje você passa a vontade não prejudica ninguém hoje os alunos passam a vontade porque antigamente pegavam um banho de água de lama água não lama que agora não fica à vontade aqui motoqueiro pedestre os alunos os motoristas já não passam mais devagar não tem medo de ser assaltado hoje ficam praticamente à vontade à vontade mesmo não tem mais rua alagada aqui não tem mais alagação agora de água empossada no momento não nem buraco nem buraco agora não que antes era feio agora está bonito isso aqui se a gente estivesse nesse lugar aqui no início do mês a gente estava num lugar alagado na verdade a gente estava num buraco aqui só lama como eu falei nem água lama continuaria com lama bom agora é o seguinte Wilson Lima em Paulo França o local está tão tranquilo aqui que o Edson quer fazer um convite para vocês qual é o convite Edson? olha o convite na verdade eu quero bater uma bola que está tão legal tão bonito aqui que dá para rogar uma bolinha aqui tão legal aqui ó e quero convidar o Paulo França Paulo França e o Wilson Lima bora bater uma bolinha aqui bacana deixar o corpo em forma faço convite para vocês será que ele vai conseguir bater essa bola? o Wilson Lima tudo bem mas o Paulo França eu tenho lá mais dúvida mas praticando esporte o corpo fica em forma né Wilson? vamos fazer o seguinte enquanto o pessoal está lá no programa vamos ficar aguardando ele aqui na rua São Paulo no bairro Nova Esperança 2 a gente vai ficar batendo essa bola aqui eu e você vamos vamos ficar batendo essa bola já começamos aqui vamos lá olha só aqui dá para bater uma bolinha né vamos lá você veio uma cara de bola que conhece né eu conversei com o Wilson porque eu fui fazer essa matéria lá no início da no fim do mês passado aí ele me desafiou lá e por isso que eu fui bater essa bola lá com ele eu já falei com o Wilson que a gente vai marcar para a gente ir lá tá certo o Wilson está se recuperando teve uma lesão muscular e aí quando ele tiver bacana o Paulo França e o Wilson vão lá para dar um tratamento bacana aliás eu vou levar meu currículo para o cidadão ver entendeu? aqui na rede Calderá de comunicação eu fui várias vezes campeão de futebol salão eu e meus colegas né como os campeões em futebol salão não tinha bom não tinha para ninguém a gente chegava lá e eu engrenava canhotinha fui campeão pelo nacional futebol clube sabe? quer dizer tem um histórico inclusive tem uma história eu digo assim o tempo passa mas a habilidade continua mas é assim é igual andar de bicicleta canhotinha aqui está funcionando ainda hoje muito bem a gente fica feliz Paulo quando essa situação acontece que a gente mostra um problema e aí o poder público vai lá e resolve porque essa é a nossa finalidade a gente quer resolver os problemas da comunidade esse é o nosso objetivo aqui é levar até o poder público se aponte né Paulo entre a comunidade e o poder público porque é só assim que a gente vai poder e contribui para amenizar os problemas da população claro é a grande parceria é a grande parceria que nós aqui no Amazonas temos com a comunidade isso aí é indissolúvel entendeu é um elo muito forte agora o detalhe é que a gente fala sempre em índice de felicidade você viu a alegria desse cidadão então dá para entender quando eu falo índice de felicidade é atender os pleitos da comunidade ok nove balsas se chocaram ontem no Rio Amazonas o acidente foi em frente ao município de Itacoatiara de acordo com a capitania fluvial um comboio de nove balsas da empresa Hermasa bateram contra o próprio pontão e depois contra uma balsa de combustível que estava abastecendo os geradores de energia elétrica de Itacoatiara com a colisão a balsa de combustível se deslocou e atingiu outras embarcações menores entre elas uma que transportava cargas essa embarcação naufragou com o tanque de combustível mas de acordo com o corpo de bombeiros o tanque estava lacrado e por isso não causou vazamento de óleo no rio a capitania fluvial da Amazônia Ocidental enviou ao local do acidente uma lancha com inspetores navais de Itacoatiara para apurar as causas do acidente a gente percebe aí nas fotos e nas informações é que houve uma uma certa barbeiragem aí nesse nesse deslocamento né o comandante que estava fazendo é esse deslocamento das balsas aí não fez de forma precisa e acabou batendo nas outras balsas agora é preciso que faça uma perícia para ver se realmente houve ou não danos ao meio ambiente né Paulo porque eu lembro que eu já trabalhei nessa área de navegação e há toda uma contenção para que para que não tenha essa esse desastre ecológico na verdade né porque combustível no rio realmente é um desastre é um dano muito grave ao meio ambiente e olha só o mês de junho começou animado no centro de convivência do idoso na noite de ontem foi realizada a sétima edição do arraial que atraiu centenas de pessoas foi só alegria lá roda a matéria a festa começou cedo às três da tarde essa turma já estava animada foram treze atrações e haja fôlego para aguentar tanta dança já estou acostumada eu brinco cinco anos aqui então eu não tenho dificuldade né bota a história quebra e pronto as atrações seguraram a atenção de quem foi prestigiar o evento repare bem no olhar desse público atento aos passos e registrando tudo se falta homem essa turma improvisa eu vou dançar Maria e João e hoje virei um homicinho né vou ser homem hoje está faltando homem está faltando mano que a gente tem que virar muito homem agora eu sou homem seu Barros um dos poucos homens que frequentam as atividades do centro que o diga dançou em quase tudo para dar conta de atender a mulherada tem pouco homem e muita mulher e para dar conta dela tem que se cuidar senão não tem jeito e a senhora e a senhora fica de olho o resultado do sorteio amanhã a gente volta mas o resultado do sorteio você confere na nossa fanpage no facebook Sofia Evelyn beijo grande parabéns Sofia Evelyn vamos lá vamos lá vamos lá A CIDADE NO BRASIL